Olá, o Tribunal de Recursos do Ontário publicou recentemente uma decisão muito interessante. Não é a decisão final, mas envolve fatos interessantes. Trata-se de um acidente de viação e de falta de iluminação pública. O nosso escritório tem processado com sucesso donos de propriedades privadas por não terem iluminação adequada para um conjunto de escadas exteriores. Mas nunca processamos a câmara por falta de iluminação quando houve um acidente de aviação. A decisão recentemente tomada pelo Tribunal de Recursos do Ontário envolveu um peão que foi atrapalado por um carro durante a noite. O peão ficou gravemente ferido. A vítima processou o condutor do automóvel e a câmara municipal. Porque, segundo eles, a câmara municipal retirou o candeiro de iluminação pública que estava mais próximo do local do acidente e que teria permitido o condutor do automóvel ver melhor o peão. O município processou então a empresa Hydro porque, segundo o mesmo, foi a empresa Hydro que retirou a luz. A empresa Hydro apresentou um pedido a um juiz para parar o processo. Entre várias razões, argumentaram que não podiam ser legalmente responsabilizados pelos danos causados ao peão porque a luz tinha sido retirada. O juiz concordou. A câmara municipal recorreu para o Tribunal de Recursos do Ontário e conseguiu reverter a decisão do juiz. Isto não significa que a empresa Hydro seja culpada pelos danos. Isso ainda não foi decidido. O Tribunal de Recursos simplesmente autorizou o município a prosseguir com a ação contra a empresa Hydro. Ainda tem de ir a julgamento e vai ser interessante. Fiquem bem e até a próxima.